Porque já se passaram 28 rodadas, você jogou 8 jogos. Como é que está a sua condição? Você está de fato em forma agora? Muitos torcedores criticam que você jogou muito pouco. O que você pode falar para a gente sobre isso? Acho que esse é um ponto que eu até queria expor, entendeu? Porque às vezes o pessoal joga na preparação física, isso, aquilo, não. Eu assumo totalmente a bronca, de repente, da minha situação. Eu acho que foi um, de repente, até um erro, até meu, das minhas férias. Porque eu fiquei três meses parado e, de repente, treinando, correndo. E, de repente, não fiz tanta academia, não fiz uma pré-temporada. Acho que quase todos os anos da minha carreira eu sempre tive a oportunidade de jogar de 30 jogos para cima. Uma média de 35 a 40 jogos. A temporada passada eu joguei isso daí. Uma das coisas que o ex-diretor nosso, o Denis, colocou, quando a gente conversou, teve uma reunião na minha volta, que ele falou que eu me machucava muito. E eu falei para ele, professor Denis, acho que você está enganado, porque eu fiz 40 e poucos jogos na temporada passada. E eu acabei vindo para cá e, tendo duas lesões seguidas, eu tive uma lesão que, de repente, eu voltei um pouquinho antes, foi contra o Vasco. A gente estava num momento muito difícil e até tinha a probabilidade do Roger cair naquela rodada. E eu não achava justo. O Roger, que tanto brigou para eu vir, eu não assumi a minha bronca, mesmo estando meia boca, naquele jogo lá. Então, acho que eu errei pela vontade de, de repente, querer ajudar. E voltei, sobrecarreguei a outra coxa e acabei tendo a outra lesão na outra coxa. Então, como eu disse, eu assumo todo o erro. Eu vou pôr, de repente, estar esses três meses de férias. E até mesmo, porque eu estava em Atlântida e não tem muitas academias boas em Atlântida. Então, isso dificultou um pouco. A gente corre, a gente tenta fazer o máximo, mas não é igual você fazer uma pré-temporada junto com os outros atletas. Eu já tenho 36 anos e pesa cada vez mais. Então, eu tenho uma grande certeza que, se eu tivesse feito uma pré-temporada, seria tudo diferente. E eu teria, acho que, machucado menos e, de repente, ajudado um pouco mais. Agora, falando do agora, eu tive um tempo, acho que essa é a única vez que eu tive nove semanas seguidas trabalhando sem estar machucado. Então, acredito que eu posso dar essa sequência aí, nessa reta final, e posso ajudar o Grêmio nessa reta final. É isso que eu espero, é isso que eu penso, que eu possa, pelo menos, fechar com chave de ouro esse ano. Boa tarde, Edilson. O Grêmio está com acesso já encaminhado para...